O governador eleito de São Paulo anunciou novos secretários de logística e transportes e presidentes de autarquias. Os ocupantes das novas posições estão ligados especialmente ao setor de infraestrutura. João Dória apontou que tem como meta implementar alguns projetos que atravessaram gestões e nunca saíram do papel, principalmente no âmbito ferroviário. O Ferro Anel é uma prioridade e ele será colocado e implementado com recursos privados em regime de PPP. Não faltam interessados no investimento internacional, sobretudo investidores chineses, investidores do Médio Oriente e investidores europeus, particularmente da Espanha, com interesse na expansão ferroviária em São Paulo. Não só do Ferro Anel, mas também no programa chamado Intercidades, o trem Intercidades, que vai ligar São Paulo a Campinas e São Paulo a região do Vale do Paraíba. Caberá ao engenheiro civil João Otaviano Machado Neto comandar a Secretaria de Logística e Transporte. E ele adianta que a obra do Ferro Anel deve conectar diversas regiões. Ela precisa se integrar nessa estrutura, principalmente aqui na região metropolitana, onde ela vai dar um grande componente logístico para esta região em conexão com as demais. Mais um nome do governo Temer foi convocado para o secretariado paulista. Alexandre Baldi vai ocupar a pasta de transportes metropolitanos e terá pela frente o desafio de praticamente quadriplicar a malha metroviária. Serão 350 quilômetros para os próximos 20 anos. Tudo isto só será possível com o auxílio da iniciativa privada, já que o aperto orçamentário da gestão pública é bastante expressivo. A iniciativa privada é sempre necessária, porque é claro que o orçamento do Estado é um orçamento importante, mas que nós possamos ainda aprimorar, fazer mais projetos serem viabilizados, atrair o capital privado para que nós possamos viabilizar aqueles projetos que estão aí paralisados e viabilizar outros projetos que sejam importantes. O combate à poluição também está no foco do novo governo. Patrícia Iglesias estará à frente da CETESB e diz que pretende otimizar os licenciamentos ambientais. Ela acrescenta a importância de um intercâmbio tecnológico e de metodologias. E nós temos muitos modelos em outros países sendo implementados que podem ser trazidos para o Brasil, então vamos trabalhar nesse sentido. Para chefiar a CETESB, Dória escolheu o Benedito Braga, que já foi secretário de Recursos Hídricos do Estado. O novo presidente da Companhia de Saneamento assegura que São Paulo está numa posição confortável e descarta qualquer tipo de racionamento, apesar do apelo de sempre à população para economizar água. O aumento da infraestrutura, da reservação, da transferência de água entre sistemas e a utilização mais eficiente dessa água nos dá muito mais segurança. Nesta terça-feira, João Dória vai anunciar novos integrantes de seu governo. Professor Vila, inicialmente existia a ideia de fazer uma super secretaria dos transportes, porque hoje são secretarias divididas e assim vai continuar. Só que o secretário João Otaviano não gostaria de assumir o metrô, porque ele mesmo reconheceu que ele tem mais expertise no transporte rodoviário e é o que a pasta dele vai cuidar. E agora foi chamado Alexandre Baldi, para cuidar do metrô. Que tem expertise, para usar a sua expressão sobre o metrô. O senhor Baldi, o senhor sabe onde é a Vila Brasilândia, onde vai começar, é o ponto inicial da linha 6. É o ponto inicial da linha 6 laranja. Laranja, o senhor sabe onde é a Vila Brasilândia, não é o Brasilino, ganha um Brasilino de presente, não. É a Vila Brasilândia. O que eu acho é o seguinte, tem bons nomes, bons nomes, que foram anunciados. Agora, sem nenhum regionalismo barato, que é uma coisa que eu não gosto, é o regionalismo barato. Não gosto disso, né? E São Paulo é global, insisto sempre, antes da globalização. Qual é a comida típica de São Paulo? A pizza? Quer dizer, então, nós não temos aqui problema de regionalismo. Mas eu gostaria de perguntar, por que tanta gente que não é de São Paulo faz parte do secretariado? Tenho direito, como paulista, de perguntar. Será que não tinha ninguém em São Paulo para cuidar do metrô do que é o senhor Baldi? O senhor andou de metrô aqui em São Paulo? Duvido, duvido. O senhor sabe qual é a cor do bilhete? Qual é a cor, eu lembro. Qual é a cor do bilhete? O senhor não sabe nem a cor do bilhete, né? O senhor pode ter andado em Paris, Londres, né? Agora, de São Paulo, com todo respeito, eu nem sei se o senhor é bom ou mal, não tenho a mínima ideia. Mas a pergunta que eu faço é se não há alguém, em mais de meio século de metrô em São Paulo, né? Afinal, a companhia começa no Faria Lima, a primeira parte da linha 72, né? Que nós sabemos, não vou contar toda a história aqui. Se não tinha nenhum outro grande especialista. São Paulo tem brilhantes especialistas. Então, eu não entendo como vêm pessoas de fora, tal. Eu vi o nome de uma outra pessoa que pode vir para uma outra secretaria ontem no final da tarde, que eu vou esperar a confirmação, eu fiquei à tona de cabelo em pé, em pé, eriçados. Porque eu fiquei pensando, mas será que também não tem ninguém em São Paulo? Será que, poxa, o Estado, o Estado que é a locomotiva da nação, precisa trazer alguém de fora, como se nós não tivéssemos quadros? E pior, gente que nunca entrou no metrô de São Paulo? É uma pergunta, como diria um grande cronista esportivo. Vou fazer um ponto de interrogação aqui.